E aí galera bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 a gente está aqui na mansão de Leoric dando continuidade aqui aí logo de cara já vai vir mago de do meio dos dois lados tem que matar é claro que o melhor é ficar aqui no meio para que eles não se acumulem né E aí só dando uma olhada aqui esse outro lado de cá não tem nada vamos olhar do outro lado desse lado de cá tem um baú que dá grana e vamos subir a escadaria e aqui mais grana tem uns magos logo aqui na frente e aqui desse lado não tem nada e tem uma reuniãozinho aqui que a gente vai acabar com ela agora Beleza conversa com esse camarada aqui e a porta vai se abrir é só descer e desce os dois lances de escada e aí você já fica de cara na entrada aqui dos salões da agonia nível 1 que no próximo vídeo a gente vai fazer e aí